Legal, alô, um abraço pro Pé, Bernardo Já rodei todo esse mundo Procurando encontrar Um amor, um bem profundo Que eu pudesse realizar Dos meus sonhos de criança Como todo mundo faz De formar uma família Como era dos meus pais Mas o tempo foi passando E a coisa mudou Solidão foi de cheiro E se acostumou E essa tal felicidade Dei de me encontrar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar E a coisa mudou De uma coisa eu não desisto Sou fiel, não abro mão De ter filhos, ter amigos Com banheira e irmã Se essa vida é bonita Ela é feita pra sonhar Eu não desisto Mas aumenta o meu desejo Que afinal te encontrar Mas o que eu não me acostumo É com a solidão Um pedaço do seu beijo Um pedaço do seu beijo Ou o seu coração Amém Isso mesmo Se eu tiver que esperar É com o seu amor Quero ser que você me não desistir Esclarei E a coisa mudou Eu não desisto Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar Não estisto E a coisa mudou E a coisa mudou Amém. Amém.